Não sei mais se sou culpada ou fui convencida Eu não quero mais o coração batendo Na velocidade dos meus pensamentos A natureza é meu interior Nada poderá mudar Até que o tempo ou a paciência Ao meu lado entrapalhar Eu fiz com sua missão E seja possível encontrar Algo que possa conter A força que quer me conhecer Eu fiz com sua missão 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 E não fui ao meu lado Eu fiz com sua missão Vou subordar Sustentará destinos, vem e vamos, na hora soltar, na sua cama, já, não esqueça de pensar que seja possível comprar. A mão não me torna com Deus, a força que quer me vencer. O imperfeito em mim, o imperfeito em mim, o imperfeito em mim, o imperfeito em mim, o imperfeito em mim. O imperfeito em mim, o imperfeito em mim, o imperfeito em mim. O imperfeito em mim, o imperfeito em mim. O imperfeito em mim. O imperfeito em mim, o imperfeito em mim. O imperfeito em mim. O imperfeito em mim. O imperfeito em mim.